Olá, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o novo algoritmo que é o NaiveBase. Vimos até agora a regressão linear, regressão logística, KNN, e agora é a hora de falarmos do NaiveBase. Bom, o NaiveBase é um algoritmo utilizado em problemas de classificação. Então, NaiveBase não se aplica em problemas de regressão, ou seja, a minha variável resposta precisa ser do tipo categórica. E esse algoritmo constrói para a gente modelos baseados na aplicação do teorema de Bayes. Então, provavelmente, lá na estatística vocês conheceram, dentro do tópico de probabilidades, o teorema de Bayes. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Como características, o NaiveBase também apresenta o pressuposto de independência entre as variáveis. Isso vai facilitar muito os cálculos, as probabilidades de cada classe que a gente vai ver logo em seguida. E, por ser um problema de classificação, eu posso ter, neste caso, problemas de classificação binária ou multiclasse. Diferentemente da regressão logística, que tradicionalmente ela é um problema binário, né, para problemas binários, aqui o NaiveBase, assim como o KNN, pode ser utilizado em problemas de duas ou mais classes. Lembrando que o KNN também pode ser utilizado em problemas de regressão. Bom, e aí, como eu falei para vocês, o NaiveBase utiliza o princípio, né, o teorema de Bayes. Com certeza, vocês já viram, né, esse cálculo de probabilidade condicional, em que a probabilidade de B dado A depende da probabilidade de A dado B, vezes a probabilidade de B divididos pela probabilidade de A. ou seja, né, o teorema de Bayes, ele trata de problemas em que se deseja determinar a probabilidade de um evento ocorrer dada uma condição, né, então qual a probabilidade de B ocorrer dado que A já ocorreu, ok? Então, por ter essa base, a gente vai ver que o teorema aplicado, né, ao algoritmo de NaiveBase vai ser bem interessante para a gente determinar as probabilidades das nossas observações. Então, vocês vão ver como que esse algoritmo é interessante. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero determinar se uma pessoa está gripada ou não. Então, tem um problema de classificação, neste caso, com duas classes. E aí, eu poderia ter como variáveis explicativas alguns sinais e sintomas, sintomas como coriza, tosse, febre, dor muscular e dor de garganta, que são, né, sinais e sintomas bem comuns associados à gripe. E como variável resposta, então, como a gente viu, ter ou não ter gripe. Problema binário. Então, com a fórmula do teorema de Bayes, né, a gente poderia pensar na seguinte situação. O que a gente quer determinar é a probabilidade a posteriori, certo? A probabilidade a posteriori, neste caso, é a probabilidade do exemplo pertencer a uma determinada classe. Sendo ela aqui, sim ou não, né. Sim ou não de quê? De ter ou não ter gripe. Só que, o que eu desejo, né, é determinar, sim ou não, ter ou não ter gripe. Mas, dado, ó, dado, quais condições? Aquela situação em que o paciente se apresenta. Então, vamos imaginar que o paciente tem a coriza, a tosse seja frequente, a febre seja alta, tem dor muscular, mas não tem dor de garganta. Então, essas são as características deste paciente, ok? Então, o que eu desejo determinar é, tem ou não tem gripe, dada essas características, certo? E aí, pra eu chegar a essa probabilidade, eu vou depender de uma probabilidade condicional, que a gente também chama de verossimilhança, que é a probabilidade de observar vários objetos que pertencem à classe. Então, se vocês perceberem, agora a gente tem uma inversão aqui, né. Qual a probabilidade de ter coriza, tosse frequente, febre alta, dor muscular e não ter dor de garganta, dado que tem gripe, né? E a mesma situação. Qual a probabilidade de ter coriza, tosse frequente, febre alta, dor muscular e não ter dor de garganta, dado que não tem gripe? Então, a gente agora inverteu, né? Antes, a nossa condição, né, a nossa, a gente diz, né, o nosso denominador aqui da nossa fração, eram os sinais e sintomas. Agora, é o desfecho. Além disso, a fórmula também traz a probabilidade a priori, né, a probabilidade a priori da classe. Ou seja, qual a probabilidade de ter gripe e qual a probabilidade de não ter gripe. E o denominador, que é a probabilidade de ocorrência dos objetos. Então, qual a probabilidade de se ter coriza, probabilidade da tosse ser frequente, probabilidade da febre ser alta, probabilidade da dor, de ter dor muscular e qual a probabilidade de não ter dor de garganta. Então, esse é o teorema de Bayes e, a partir dele, a gente consegue chegar nas nossas probabilidades de interesse. Então, de forma resumida, a gente pode falar também, né, que a gente deseja a nossa probabilidade a posteriori, que depende da verossimilhança, né, em inglês, likelyhood, vezes a nossa probabilidade a priori, dividido pela evidência que é, né, que são aqui no nosso exemplo, os nossos sinais e sintomas. E aí, né, esse nome de naive Bayes, né, naive, que em inglês significa ingênuo, vem daquela característica que eu falei pra vocês, né, de assumir que os preditores, as variáveis explicativas ou atributos, né, tudo isso representando que é a mesma coisa, são independentes. Então, quando a gente, né, afirma que esses atributos são independentes, o objetivo principal é tornar o cálculo mais fácil. Mas isso pode acabar sendo uma desvantagem, porque nem sempre os nossos atributos são independentes. Tá, e o que que são eventos independentes, né? Vocês podem aí, estarem aí se perguntando. São aqueles em que a probabilidade de ocorrência de um evento não vai interferir na probabilidade de ocorrência de outro evento, tá? E a probabilidade de ambos ocorrerem é dada pelo produto de suas probabilidades, tá? Então, provavelmente vocês também viram isso num curso de estatística. Então, se eu falo, né, que os meus atributos, eles são independentes, então eu tô assumindo que o quê? Que a probabilidade pode ser calculada pelo produto de cada um deles. Então, aquela probabilidade, né, aquela nossa verossimilhança, ela pode ser destrinchada. Ou seja, a gente tinha, né, aqui ó, qual a probabilidade de ter coriza e tosse frequente e febre alta e dor muscular e não ter dor de garganta, dado que tem ou não tem gripe, certo? Então, a gente pode transformar essa probabilidade num produtório, certo, de cada uma das probabilidades condicionais. Então, qual a probabilidade de ter coriza, dado que tem ou não tem gripe, vezes tosse frequente, dado que tem ou não tem gripe, vezes e por aí vai. Ou seja, eu transformo aquela única probabilidade, verossimilhança, né, mais complexa, complicada de calcular em um produtório de probabilidades bem fáceis de serem calculadas. Então, essa acaba sendo uma vantagem do Naive Bayes, por ter, né, essa característica, mas uma desvantagem porque nem todos os atributos são independentes na vida real, certo? Então, como eu falei pra vocês, essa probabilidade aqui, ela vai se transformar neste produtório aqui, né? Então, agora eu estou multiplicando todas aquelas probabilidades condicionais mais simples de serem calculadas. Então, como eu falei pra vocês, essa independência entre atributos quase sempre é violada, né? Então, acaba sendo uma desvantagem da técnica. Porém, né, a gente observa que esse classificador acaba sendo robusto. Então, às vezes, esse pressuposto da independência, apesar de violado, não interfere tanto no desempenho do modelo. Pela característica de robustez do Naive Bayes. Então, outra característica pra facilitar também nos nossos cálculos é que essa nossa probabilidade do denominador, ela pode ser ignorada. Ué, mas como assim, né, ela pode ser ignorada? Porque a gente, no final das contas, vai calcular, por exemplo, né, na nossa situação de gripe ou não, duas probabilidades, né, quando o YI é sim e quando o YI é não, né? Então, eu vou ver qual a probabilidade de ter gripe dado essas características e qual a probabilidade de não ter gripe dado essas características. O que isso quer dizer pra mim? Se eu tô calculando essas duas probabilidades, eu vou avaliar qual probabilidade foi maior. Ah, a probabilidade foi maior é sim, dado aquelas características. Então, eu vou atribuir a classe sim pra aquele paciente. Logo, a gente vai fazer uma comparação de probabilidades. E como o nosso denominador, ele independe da classe, ele só depende das características, né, dos atributos explicativos, eu posso simplesmente ignorar essa parcela e calcular a minha probabilidade, né, dependendo apenas do numerador, tá? Ou seja, eu tô fornecendo a verdadeira probabilidade? Não, não é a verdadeira probabilidade. Tenham isso em mente. Mas como a gente vai apenas comparar probabilidades, a gente pode facilitar no cálculo, ok? Então, basicamente, né, a gente tem um método que a gente chama estimativa por MAP, né, de maximum a posteriori. Ou seja, eu vou comparar qual classe forneceu a maior probabilidade. E aí, então, eu vou atribuir esta classe à nossa observação. Certo? Ok. E aí, se tivermos o mesmo número de observações em cada classe, em nossos dados de treinamento, a probabilidade de classe, né, a probabilidade de PYI será igual. Então, mais uma vez, a gente teria um termo que poderia ser eliminado do nosso cálculo, né? Se a gente pensasse lá, probabilidade de dar cara ou coroa, certo? A gente sabe que a probabilidade de cara é 0,5 e de coroa é 0,5 e uma moeda honesta. Então, como essas probabilidades são iguais, esse cálculo aqui, né, o PYI seria o mesmo no cálculo das duas probabilidades. Então, a gente também poderia omitir e tornar o cálculo mais fácil, tá? Mas apenas no caso em que a probabilidade a priori, tá? As probabilidades a priori são iguais. Outra forma para a gente facilitar no cálculo dessa probabilidade é aplicar um log. Então, quando eu aplico um log, né, dos dois lados da minha equação, a gente passa a ter um cálculo mais simples. Por quê? O log de um produto passa a ser uma soma de logs. E aí eu consigo calcular isso de forma mais fácil, evitando também que probabilidades pequenas sejam multiplicadas, gerando valores menores ainda, tá? Então, quando eu faço essa transformação, esse produto aqui, né, passa a ser agora uma soma de logs, ok? E aí fica mais fácil, além, né, além de que a gente passa a ter valores que não são tão pequenos nos nossos resultados. Então, basicamente, como é o funcionamento da técnica, né? Assim como todas as técnicas que a gente tem visto aqui. A gente vai ter o nosso conjunto de treinamento, onde a gente vai ter, né, a etapa de aprendizado, onde a gente tem aqui, né, o ajuste de parâmetros, mais, né, o nosso modelo, modelo que a gente vai utilizar. E aí, a partir do nosso conjunto de teste, a gente vai, então, avaliar o desempenho desse nosso modelo. E o que ele vai trazer pra gente como desfecho? A probabilidade de cada classe. Então, se eu tenho N classes, eu vou ter N probabilidades. E o que eu vou fazer? Comparar o valor dessas probabilidades. Aquela probabilidade, né, aquela classe que ia apresentar maior probabilidade, vai ser o rótulo da nossa observação do conjunto de teste. E aí, a gente poderá fazer a avaliação do desempenho do nosso modelo. Certo? Igual a gente já viu pras outras técnicas de classificação. Então, nada melhor do que a gente ver um exemplo simples, né, e que a gente veja o passo a passo da técnica sendo aplicada. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. Eu tenho, né, um banquinho de dados com 14 observações e eu tenho 4 variáveis explicativas, que são os meus preditores, e eu tenho a minha variável resposta, que é jogar tênis. Então, o meu objetivo aqui é gerar um modelo de Naive Base em que ele possa me falar, dadas as condições de aparência, temperatura, umidade e vento, se eu vou ou não jogar tênis. Então, é um problema binário. Eu só tenho duas classes na minha variável resposta. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma aparência ensolarada, né, temperatura fria, umidade alta e vento forte. Então, dadas essas condições climáticas, jogo ou não jogo tênis? Ok? Então, a gente viu que o nosso exemplo, né, o nosso, na verdade, o nosso modelo na Naive Base, ele pode ser resumido, né, pela multiplicação da nossa probabilidade a priori, que vai ser o quê? A probabilidade de sim, de jogar, e a probabilidade de não, de não jogar, vezes aquelas probabilidades condicionais, né, considerando o quê? Que elas sejam independentes. Por isso, a multiplicação de cada uma separadamente. Então, é a probabilidade de aparência ensolarada, dado que joga ou não, vezes a probabilidade da temperatura fria, dado YI, probabilidade de umidade alta, dado YI, e probabilidade de vento forte, dado YI. Então, vocês sabem que a gente vai ter que calcular o quê? Duas probabilidades, de sim e de não. E aí, a gente vai comparar. Aquela probabilidade que foi maior, né, vai ser a classe da nossa observação. Então, primeiro, eu vou começar calculando as probabilidades a priori, que são as probabilidades de jogar ou não tênis. Então, basta eu olhar a minha variável resposta no meu conjunto de treinamento e contabilizar. Eu tenho 14 observações. 1, 2, 3, 4, 5. Não joga tênis. Então, a probabilidade de não jogar tênis é 5 sobre 14. Consequentemente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observações para jogar tênis. Então, a probabilidade de jogar tênis é 9 sobre 14. Então, já temos calculadas as nossas probabilidades a priori. Vou agora calcular cada uma daquelas probabilidades das nossas variáveis explicativas. Então, como que eu vou fazer isso? Para cada variável explicativa, para cada atributo, eu vou fazer uma tabela de cruzamento, né, uma tabela de contingência, em que eu tenho as características da minha variável e os meus possíveis desfechos, jogar e não jogar tênis. Então, eu simplesmente vou buscar, né? Eu sei que jogar tênis, é que a gente já viu aqui, eu tenho 9 casos e não jogar 5. Então, eu já sei que aqui o meu denominador da coluna de jogar vai ser sempre 9. E de não jogar vai ser sempre 5. Então, eu vou buscar, né, bem entre aqueles de jogar tênis, quantos possuem aparência ensolarado? Então, se a gente olhar aqui, ó, aparência ensolarado, eu tenho aqui, 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 aqui e aqui. Quantos são jogar tênis sim? Esse e esse. Então, 2 sobre 9. Consequentemente, o que resta? 1, 2, 3. 3 sobre 5, né, ensolarado, dado não jogar tênis. E vou fazendo isso pra cada situação. Então, a gente percebe aqui que eu não tenho nenhuma observação de aparência nublado, dado não jogar tênis. Ok? Repito, né, esse procedimento pra cada preditor, pra cada variável explicativa. Então, eu fiz pra aparência, agora eu vou fazer para temperatura, umidade e vento. Então, eu tô calculando todas aquelas nossas probabilidades condicionais pra nossa fórmula. Então, ao final, dadas características da nossa observação, que é aparência ensolarada, temperatura fria, umidade alta e vento forte, eu vou, então, né, separar essas probabilidades. Então, nesta parte aqui, eu tenho as probabilidades condicionais pra todas essas situações jogando tênis, tá? Então, jogar igual assim. E eu tenho aqui as probabilidades condicionais, mais a probabilidade a priori, quando jogar tênis é igual a não. Então, como que eu faço agora? Eu multiplico essas probabilidades, certo? Chegando, então, no meu valor final. É a probabilidade real? Não, não é a probabilidade real. Mas elas, essas probabilidades vão ser úteis para a gente comparar e tomar a nossa decisão. Então, a probabilidade de jogar tênis, dada aquelas condições climáticas, foi de 0,0053. E a probabilidade de não jogar tênis, dada aquelas condições climáticas, foi de 0,0206. Visto que essa probabilidade, ela é maior que a probabilidade de jogar tênis, a gente vai rotular essa nossa observação como não. Ou seja, com essas condições climáticas, não jogar tênis. Ok? Certo, gente? Então, é bem interessante o algoritmo, não é mesmo? Mas, a gente tem alguns probleminhas como o problema da frequência 0. O que é o problema da frequência 0? É quando, por exemplo, um valor, uma característica apresenta, aparece no nosso conjunto de teste, mas ela não aparece no nosso conjunto de treinamento. Então, por exemplo, no nosso conjunto de treinamento, eu não tenho a situação tempo nublado e classe não. Todas as situações de nublado, se vocês observarem aqui, é sim, sim, sim e sim. Ou seja, eu não tenho nenhuma situação em que a aparência foi nublado e o desfecho foi não jogar tênis. Então, como que eu calcularia essa probabilidade condicional se não existe essa opção? que foi o que a gente até viu aqui, a probabilidade seria o que? 0 dividido por 5, 0. Então, isso seria um problema porque se o meu conjunto de teste tem essa situação, nublado, a aparência do tempo nublado, quando eu fosse calcular a probabilidade para não jogar tênis, eu ia utilizar aquele valor 0 e ao multiplicar todas as probabilidades, o que que acontecer? Eu ia zerar a minha probabilidade final, certo? E não é o caso, né? Então, isso pode acontecer porque às vezes a base de treinamento ela não é totalmente representativa, pode ser, né, que classes minoritárias tenham valores raros, né? Então, algumas situações não vão aparecer no nosso conjunto de treinamento apesar de depois aparecerem no nosso teste ou na nossa vida real, né? E aí, para a gente tentar contornar um pouquinho essa situação, a gente tem o chamado estimador de Laplace. Qual que é a ideia do estimador de Laplace? É acrescentar uma unidade, né, a todas as situações. Então, dessa forma, onde a gente teria lá o valor 0, a gente deixa de ter esse valor 0. Mas é importante, né, então, no caso da variável tempo, que é a variável problemática, o que eu faria? Eu não somaria um apenas ao tempo nublado, mas eu somaria também ao tempo sol e chuva, ok? Porque senão eu vou estar criando um viés, eu vou estar aumentando apenas uma das categorias daquela minha variável explicativa. Então, eu somo uma unidade no numerador de cada tempo e, no caso, como são três categorias, eu vou somar três unidades no denominador, chegando, então, aquelas novas probabilidades. E agora, eu deixo de ter, né, o nublado com uma probabilidade 0 e passo a ter uma probabilidade de 1 sobre 8, tá? Então, eu consigo eliminar esse problema da frequência 0, certo? ou a gente poderia falar de forma mais genérica, tá? Que é a estimativa M. Então, a gente adicionaria, né, unidades fictícias, tá? E aí, esse valor de M varia, é uma solução, então, mais geral. Ok, gente? Então, no caso aqui, a gente viu que o nosso M, ali na, no exemplo anterior, no estimador de Laplace, foi 3, né? Porque eu somei 3 dividido por 3, 1 e somei 3 no denominador. Mas eu poderia ter definido um M igual a 1, por exemplo. Então, eu estaria somando 1 terço no numerador e 1 no denominador. O raciocínio é o mesmo, só que aqui a gente tem, então, uma solução mais geral para evitar esse problema da frequência 0. Ok? bom, sei que são muitas informações, mas eu acho que está dando para consolidar tudo isso que a gente está vendo, né? E aí, outra situação, né? O que a gente faz se uma observação não tiver o valor de um atributo, tá? Então, vamos imaginar, eu tenho lá o meu banco de dados e aí eu tenho algum atributo, alguma pareia explicativa com um valor ausente, um missing date ali. Se eu não conseguir realizar, né, um processo de imputação, por exemplo, utilizando KNN ou utilizando um outro algoritmo que seja bom para esse tipo de tarefa, ou a gente vai, né, fazer essa imputação ou se não for possível a gente vai ter que remover aquela observação, tá bom? Porque senão vai dar problema para o nosso algoritmo. Agora, se essa observação, né, ela tiver um valor ausente para algum atributo e ela for pertencente ao conjunto de teste, o que a gente pode fazer é simplesmente ignorar esse atributo, ignorar essa variável explicativa no cálculo das nossas probabilidades, das nossas probabilidades, tá? Então, na hora que eu fizer aquela etapa de multiplicação de probabilidades, eu simplesmente ignoro esse atributo, tanto, né, vamos supor se for um desfecho sim e não, tanto no cálculo do sim quanto no cálculo do não, tá? Então, esse atributo ele é desconsiderado para aquela observação, tá? Só para aquela observação, ok? Outra característica, e se os atributos forem contínuos? Então, a gente viu ali no exemplo, tanto, né, da gripe quanto de jogar tênis, que os nossos atributos eram categóricos. então, a gente tem duas alternativas. A primeira, que seria a alternativa mais simples, mas também pode trazer, né, uma perda de informações, é discretizar os nossos dados. Então, a gente poderia criar intervalos de classe, né, categorias, com intervalos fixos, né, sendo esses intervalos fixados em cá igual a mínimo de 10 ou número de valores diferentes, tá? Então, esse nosso número de intervalos poderia ser utilizado, poderia ser definido a partir dessa sugestão aqui, ok? Outra alternativa que talvez seja a alternativa mais indicada para atributos contínuos é considerada uma função de densidade de probabilidade, tá? Então, normalmente, a gente utiliza a função, né, da distribuição normal, mas a gente pode utilizar outras distribuições que talvez a gente considere mais adequada para aquele tipo de variável, né, então, talvez se eu estiver trabalhando com uma variável do tipo tempo, né, minutos, segundos, enfim, talvez uma distribuição exponencial seja mais interessante. Então, assim, depende muito da variável apesar de da normal ser a mais utilizada. Então, no nosso exemplo de jogar tênis, vamos imaginar que a variável temperatura não estivesse dada, né, de forma categórica, mas fosse uma variável quantitativa, né, então, dado que a temperatura foi de 66 Fahrenheit, ela, como que a gente calcularia, né, a probabilidade condicional, por exemplo, jogo sim, né, jogar tênis? Então, eu iria utilizar a função de densidade de probabilidade da normal, né, e aí, o que que eu precisaria? Eu precisaria da média e do desvio padrão da variância, da variável, perdão, média e desvio padrão, ok? Então, eu substituiria esses valores na minha fórmula, né, e no valor de x, eu utilizaria o valor da temperatura que foi observado naquela, naquele exemplo que eu tô calculando. E aí, então, eu chegaria nessa probabilidade condicional pra variável temperatura, então, a gente poderia proceder os cálculos da mesma forma, ok? Então, a gente pode levantar aqui como vantagens, né, em relação ao naive base, que ele possui um bom desempenho na predição de multiclasses, então, quando eu tenho problemas com mais de duas categorias na naive base, pode ser uma boa sugestão, né, uma boa, um bom algoritmo, ele é fácil de implementar, né, além de ser, né, implementado de forma incremental, de fácil interpretação, então, acredito que todas aquelas probabilidades que a gente calculou, todo aquele passo a passo foi bem simples de interpretar, possui como melhor desempenho, quando a gente fornece entradas categóricas, né, que são mais simples de serem calculadas, suas probabilidades são mais simples, robusto a outliers e atributos irrelevantes, capaz de classificar amostras com valores ausentes, que foi o que a gente falou, então, basta não incluir aquela variável no cálculo da probabilidade, permite a paralelização, uma vez que a gente está considerando os atributos como independentes, a gente poderia calcular todas aquelas probabilidades de forma paralela, e isso iria gerar resultados bem mais rápidos, e é uma boa solução quando se tem poucos dados. Então, dadas as características do Naive Base, isso é interessante porque vocês já começam a ter uma noção do que talvez seja interessante para ser utilizado no problema que vocês têm em mãos. como desvantagens, a gente tem aquela suposição dos preditores independentes, apesar da robustez, é interessante a gente utilizar o Naive Base quando a gente não tem esse problema grande de relação entre os preditores, o desempenho pode ser afetado pela presença de atributos correlacionados, isso aqui está relacionado, e o problema da frequência zero que a gente precisa fazer aquela correçãozinha. Bom, e onde a gente pode encontrar aplicações do Naive Base? Naive Base é muito utilizado em previsões em tempo real, é um algoritmo rápido, pode ser usado para fazer previsões que são muito utilizadas nesses sistemas de empresas que utilizam a internet, previsões multi classes, como a gente já falou, classificação de textos, filtragem de spam, análise de sentimento, então a gente pode ter algoritmos de Naive Base filtrando lá na sua caixa de e-mail o que vai para a caixa de spam, o que vai para a sua caixa de entrada, provavelmente ele utiliza palavras-chave para identificar esse tipo de spam, sistema de recomendação, então quando a gente vê, entra no site da Amazon, no Netflix, a gente pode estar utilizando, a gente não sabe, mas poderia ser um algoritmo de Naive Base que a partir do que você já comprou, do que você já assistiu, ele vai fazer recomendações, ok? Então Naive Base é um algoritmo simples, mas muito utilizado. Então para resumir esse nosso vídeo, essa nossa aula, a gente falou sobre o algoritmo Naive Base, é uma técnica de classificação que se baseia no Teorema de Base. A gente tem como característica o modelo, no modelo, uma suposição da independência entre os preditores, é um modelo que permite predições de múltiplas classes, tem como característica apresentar um desempenho melhor quando as minhas variáveis de entrada são categóricas e em casos de problemas de frequência zero, podemos utilizar o estimador de Laplace ou de forma geral a estimativa n. Então eu finalizo esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do Naive Base na prática utilizando o software R. Até a próxima!